Ela é assim, quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir Não queira insistir, o que ela vai vestir Salto alto, decote com um shortinho Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Salão já meia, tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Ela é assim, quando quer vai até o fim Se ela quiser sair, deixe ela ir Não queira decidir, o que ela vai vestir É repertório novo da Sol pra vocês Sinta a pressão e o swing Big Band S.O. Vai! Essa eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção Essa eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção Precisa pede de lado e tem que curtir as fãs do paletão Aproveita fazer snap e grãs pra ele te ver descendo até o chão Aproveita fazer snap e grãs pra ele te ver descendo até o chão E vem Tá osso? Tá tenso? Tá osso? Tá tenso? Tá osso? Tá tenso Mas a novinha continua descendo Mas a novinha continua descendo Tá osso? Tá tenso? Tá osso? Tá tenso Tá tenso Mas a novinha continua descendo